E aí galera, beleza? Começando aqui um vídeo galera, hoje eu vou mostrar pra vocês Galera, essa aqui é uma outra nave que eu peguei e ela tava com um probleminha No galfo, no galfo seletor, no galfo seletor ele fica bem aqui galera Então eu vou tá fazendo esse videozinho aqui pra vocês galera, essa aqui é uma outra nave Vocês até vai pensar, rapaz, todo dia ele mostra uma nave Ah, mas essa aqui galera, essa aqui é top Vou fazer um vídeo aí mostrando pra vocês Essa nave que eu comprei né Também quero mandar aqui um abraço meu amigo Meu amigo, né? Meu amigo, é Mike Chique Então galera, vamos aqui pro vídeo Vou mostrar pra vocês aqui as peças que eu peguei Eu comprei já aqui pra colocar nela Já tá a noite galera Vamos ver aqui como é que o vídeo vai sair Aqui tá uma bagunça galera, aqui chave pra todo lado Vou pegar aqui as peças que eu comprei Vou mostrar aqui pra vocês Esse aqui galera, esse aqui é o eixo Esse é o galfo né O galfo conhecido também como abridor de garrafa É, eu vou substituir ele Comprei outro Ele já tá aqui galera, ó Tá novinho aqui Tá na embalagemzinha aqui ainda É o que eu vou substituir Eu vou substituir ele galera E Essa estrelinha aqui Que é do passador também De passar marcha Essa aqui É a que tá estragada Essa aqui tá estragada Essa aqui é a nova Que eu vou substituir Então galera, eu fiz aí Algumas pesquisas aí E Não consegui muita coisa galera Ela parou de passar marcha né Parou de passar marcha E E E aí Eu fui abrir aqui E vi que era O Galfo seletor Aqui também galera Já comprei Comprei também aqui o óleo né Que eu vou Tá substituindo o óleo E Também Vou substituir Substituir esse retentorzinho aqui também Que esse retentor fica do outro lado Que é do Do câmbio De marcha E Esse aí galera Eu vou Aqui mostrar pra vocês Que O vídeo não ficar longo É Eu vou montar E depois Vou mostrar pra vocês Aquela Estrelinha Ela é colocada Bem aqui galera Bem aqui Esse Esse Negocinho aqui Que roda nela O eixo é colocado Bem aqui Né E Vou mostrar aqui pra vocês Depois eu volto aí Com o vídeo Já montado Então galera Aqui eu já Montei né Vou mostrar aqui pra vocês Aqui ó Tá montado né Que é o O galfo Seletor Né Lá A estrelinha Tá aqui Galera Não tem segredo não Essa estrelinha Eu vou mostrar na velha Aqui pra vocês Na que eu Substituir Ela não tem erro Galera Ela tem aqui Esse buraquinho Ele já tem um pinozinho lá Então dá certinho Não tem como Colocar errado Então galera É O objetivo desse vídeo Que eu fiz mesmo É porque Eu fiz várias pesquisas Muitas pessoas falavam Que tinha que tirar O filtro centrífero Tinha que tirar O disco de embrenagem Galera Não precisa Entendeu E você mesmo Faz isso em casa Né Aqui é uma chave 10 Aqui é só uma presilha Zinha É Não é bom Entendeu A gente fazer com isso aqui No lugar Que dá muito trabalho É Muito trabalho mesmo Pra gente colocar Mas dá pra fazer Se você não tiver As outras chaves Pra tirar Isso aqui Porque aqui Tem uma chave Aqui Que ela é bem Diferenteada Pra tirar Esse Filtro centrífero É Então galera Mas o mais trabalho Deu pra mim Colocar Essa presilha Aqui Eu vou focar Nela Essa presilha Aqui Porque aqui Precisa de um alicate De bico Pra colocar Ela aqui Um alicate Que no caso Ele é o contrário Não é aquele alicate Que fecha Um alicate Que abre Deve poder Colocar ela Então Deu muito trabalho Aqui Pra mim Colocar Mas é isso aí Galera Dá pra fazer Entendeu Dá pra fazer De boa Sem desamontar E eu fiz Muitas pesquisas Aí Dizem que tinha Desamontar Tudo E tal E assim galera Eu não sou mecânico Né Faço pesquisa Converso Com alguém Algumas pessoas Mas É porque Galera Hoje A gente Tá tendo Que mexer Entendeu Você vai pagar Um serviço Desse aqui Que é só Tirar uma tampa E repor No lugar Aqui Não tem nada De colocar Em ponto Nem nada E eles cobra 50 80 reais Pra fazer Esse serviço Então É Fica muito caro Aqui Eu gastei 30 reais No galf E É 30 na Na estrelinha Então Ficou 60 reais Mais 10 reais Do retentor Né 70 reais Aí Mais É 15 do óleo 85 reais Né E foi A despesa Que eu tô tendo Isso aqui E Se fosse Pra me levar Pra oficinas Eles iam cobrar Mais de 200 reais Pra fazer Isso aqui Então Galera Eu vou Fechar Aqui Aí Vou finalizar O vídeo Aqui É Fecha Já com ele Fechado Né Pra não Ficar Muito longo Galera Finalizei Aqui Né Como tava Mostrando Pra vocês Finalizei Aqui Já tá Tudo Colocado No lugar Aqui Tá Tudo No jeito É Aqui Galera Eu esqueci De falar No começo Do vídeo Você vai Precisar De uma Chavinha 8 Aqui Pra tá Removendo Essa Tampa Então Galera Feito Isso aí É só Que lá Que eu mostrei No começo Do vídeo Né E o vídeo Só foi Esse aqui Galera Um vídeo Rápido É Vou tá Vou tá Mostrando Pra vocês Essa Nova moto Que eu comprei Né Eu tinha Mostrado Nos vídeos Passados Aí Uma Titanzinha 99 E E Depois eu mostrei Uma Y BR Né Sendo que eu dei Uma arrumadinha Nela Galera E eu Acabei Vendendo Elas É Então galera Valeu Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra você Receber Todas as notificações Aí Do canal Forte abraço Galera Deus abençoe A todos vocês